Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar algumas dicas sobre como preparar a sua bagagem de mão para voo de avião, tá bom? Então se liga aí no nosso vídeo, assiste até o final que vai ter muitas dicas legais para vocês. Bom gente, todo mundo sabe que as passagens aéreas aumentaram muito de preço, né? E um jeito de economizar é viajar só com as bagagens de mão, não ter bagagem despachada, tá? Então hoje eu vou dar algumas dicas de como preparar essa bagagem de mão para você não ter nenhum problema. Eu preparei como base as especificações da Gol, que é a companhia aérea que a gente vai viajar essa semana. Então eu recomendo que você dê uma verificada também no site da companhia aérea que você vai viajar se não for a Gol, porque às vezes existe uma pequena diferença de especificação de tamanho da mala. Primeiro, o que você tem direito? Normalmente você tem direito a uma bagagem de mão, uma mala, pode ser uma mala como essa daqui e mais um item pessoal, que pode ser, por exemplo, uma bolsa, né? No caso das mulheres. Não pode ser uma mala e uma mochila, aí já foge da especificação. Então pode ser, nesse caso vou fazer como se fosse só essa mala, tá? Bom, as dimensões da mala não devem ultrapassar as medidas de 35 por 25 por 55, tá? Então essa é a medida máxima. Chegando lá no aeroporto, muitas vezes existe um gabarito e se eles acharem que sua mala está acima dessas medidas, eles vão colocar sua mala no gabarito, numa caixinha, para ver se ela pode passar ou não. Outra coisa é que ela deve ter no máximo 10 quilos. Não pode passar também. Muitas vezes eles pesam sua bagagem para ver se está dentro desse peso, tá? Bom, começando. Uma coisa muito importante é a parte de medicamentos. Então eu sempre separo nessas embalagens aqui do tipo Zip Lock, a medicação que a gente vai levar, a medicação básica para dor de cabeça, febre ou remédio de uso contínuo. Eu não gosto de colocar em necessaire porque a necessaire ocupa muito espaço. Então se você for colocar cada coisa numa necessaire, vai ocupar muito volume dentro da mala. Então eu sempre opto por colocar nesses saquinhos, tá? Então aqui eu coloquei o remédio das crianças e o meu. E o que eu gosto de colocar sempre nas embalagens já é a quantidade por pessoa, por criança principalmente, né? Então aqui eu coloquei, para a Isabela são 20 gotas, para o Vinícius 25 gotas de 6 em 6 horas. Que aí facilita, se você for ministrar esse remédio, não tem que ficar levando a bula, a caixinha inteira. Então você já sabe quanto que você vai ter que administrar, se for necessário. Aí eu faço um outro saquinho com os itens de higiene pessoal. Aqui, o que você pode levar? O total em líquido não pode ultrapassar 2kg ou 2 litros, tá? Sendo que o maior volume pode ser até 500ml. Então você pode ter 4 itens de 500ml, por exemplo. Ou somando todos eles de 2 litros, desde que o individual não ultrapasse 500ml ou 500g. Então aqui tem os itens básicos. Escova de cabelo, eu levo uma pequenininha para ocupar menos espaço. Protetor solar, desodorante. E o shampoo e o condicionador, eu já levo nesse frasco pequeno também. Uma para ocupar menos volume, né? Já que a gente vai ficar poucos dias, não precisa levar a embalagem total. E outra também, que se sobrar também você pode deixar lá, já desfaz desse item. E também não faz peso e não passa o volume máximo permitido, tá? Então, aerosol, gente. Aerosol pode levar também, tá? Desde que eles não passem 300g ou 300ml e esteja bem tampado. Spray também, tá bom? Então não tem problema levar esses itens. Como a Isabela é intolerante à lactose e nem sempre eu acho os produtos que ela precisa tomar, onde a gente vai viajar, então eu já vou levar o leite dela assim, já pronto, né? Essas embalagens. E a mesma regra, não pode ter mais de 500ml cada um. E o total da mala não pode ultrapassar 2kg. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é por pessoa, por passageiro, tá? Criança tem o mesmo direito, só não beber. As regras pra beber, como o bebê não paga o valor da passagem comum, tem outras regras. Então, criança tem o mesmo limite de peso e de malas que um adulto. Pra quem viaja com dinheiro, a gente sempre indica separar o dinheiro entre os viajantes. No nosso caso, a gente separa os dois adultos, né? E também é interessante levar nessas doleiras que ficam presas no corpo, tá? É um pouco perigoso, às vezes, você deixar tudo na bolsa e, às vezes, você deixar a bolsa no maleiro do avião, né? Às vezes, a pessoa pega no sono e não vê o que tá acontecendo. Então, a gente leva aqui que fica mais fácil de controlar, fica preso com cada um. Então, gente, agora eu vou falar pra vocês da documentação. Eu sempre separo uma pastinha dessa pequena, que ocupa menos espaço na mala, com toda a documentação e os vouchers que você vai utilizar. Então, no caso de viagem nacional, você pode viajar com RG mesmo, né? Como a Isabela ainda não tem RG, eu vou levar o passaporte dela, que também vale do mesmo jeito. E aqui eu levo os vouchers todos impressos, porque você não sabe se, quando você chegar no destino, se você vai ter internet, se você vai estar com bateria no celular e tem lugares que não aceitam. Então, por via das dúvidas, a gente sempre imprime tudo, leva tudo impresso, é mais fácil na hora de fazer os check-ins e tudo mais. Então, eu coloco tudo numa pastinha, tá? E essa pastinha eu levo sempre comigo, então não desgruda dela, principalmente que tem documento, passaporte, né? Então, essa pastinha, ela vai pra mala, pra bolsa, né? Ou pra mochila, e chegando no lugar, ela vai pro cofre, pra não ter nenhum risco de tá perdendo. Uma dica também, principalmente pra voos internacionais, né? Que a gente sempre faz, é tirar foto do passaporte. Então, é... Eu sempre tiro, armazenando na nuvem, uma foto, porque também se houver algum perigo de extraviu, se extraviar, perder, sumir, alguma coisa assim, você já tem por onde começar a se organizar, tá bom? Bom, uma coisa que não pode faltar hoje em dia são as máscaras, então eu gosto de levar máscara descartável, porque às vezes não tem como ficar lavando e secando na viagem, então leva bastante pra não ter erro também. Bom, no caso dessa viagem, eu vou levar capas de chuva, também gosto de levar essas bem simplesinhas, que não ocupam espaço e não faz peso a mochila também, tá? Bom, os demais itens são as roupas, que eu levo uma muda de roupa pra cada dia, e uma extra, se houver algum acidente, ter uma roupa a mais pra utilizar, tá? A não ser quando a gente vai ficar muitos dias e o lugar tem como lavar roupa, aí eu levo menos também. Bom, agora pra fechar a mala, uma dica que eu sempre dou é colocar algo que diferencie a sua mala. No caso aqui, eu vou colocar essa fitinha verde. Por quê? Mesmo sendo bagagem de mão, às vezes, quando o avião tá muito cheio, eles pedem pra você destachar a sua mala, sem nenhum custo adicional. E aí você vai ter que pegá-la lá na esteira de bagagens. Pra não correr o risco de alguém levar sua mala sem querer, extraviar, então eu sempre coloco alguma coisinha diferente no chaveiro, pra pessoa bater o olho e falar assim, Ah, essa mala não é minha. Ou também pra gente reconhecer de longe, né? Porque tem muitas malas iguais na esteira e alguém pode levar sua mala errada sem querer e vai dar o maior transtorno. Outra coisa que eu não fiz aqui, mas normalmente eu faço, principalmente pra viagem internacional, é colocar uma tagzinha, né? Colocar um pedacinho de papel com o meu nome, telefone e o endereço de onde eu vou estar também. Porque também facilita se a mala for extraviada, a pessoa te localizar, né? Seja a companhia aérea, né? Ou a pessoa mesmo que pegou a mala errada. Então, por via das dúvidas, eu sempre coloco também um papelzinho com o nome, telefone, endereço. Como eu falei, às vezes a mala não vai viajar com você, ela vai ser despachada, né? Então, é sempre importante você colocar um cadeado nelas, tá? Esse cadeado é TSA, porque é um padrão americano, né? Que quando você é parado na fronteira... É um padrão, quando você é parado na fronteira lá dos Estados Unidos, na alfândega, eles não estouram o seu cadeado, eles têm uma chavinha que eles abrem e fecham de novo. Ele é um pouco mais caro. Aqui no Brasil não tem necessidade de ser desse cadeado, pode ser qualquer um, pode ser a própria senha da mala, quando tem. Mas como é esse aqui que eu tenho, eu vou usar esse aqui, tá? Eu já deixo aqui, já... Como a gente vai com muitas malas, eu gosto de pintar o cadeado e a mala da mesma cor com esmalte. Que aí facilita, né? Quando você chega pra encontrar qual chave de qual cadeado. E outra coisa que a gente faz também é separar dois molhinhos de chaves. Então, são dois molhinhos iguais, né? Cada cadeado normalmente vem com duas chaves. A gente separa em dois molhinhos e vai uma na mochila do Rafael e uma na minha mochila. Também pelo mesmo motivo. Se perder qualquer coisa acontecer, tem duas chaves. Então não vai ter perigo de ter que arrombar o cadeado, tá? Então, feito isso, vamos fechar as malas. Então, nesse caso, nessa viagem, eu vou levar duas malinhas dessa e duas mochilas. Poderia ser quatro malinhas, quatro mochilas, não tem problema. Mas como eu só tenho duas, vou levar só duas. Mas as mochilas que a gente vai acabar usando nos passeios também, tá? E o que eu faço também no final? Principalmente viagem internacional. Quando a gente termina todas as malas, eu tiro uma foto também delas. Também, se houver um extravio de bagagem, você pode juntar isso na companhia aérea, na documentação, pra mostrar a sua mala, pra facilitar a localização também, tá? Então, são dicas que a gente vem aí tomando ao longo de anos pra evitar qualquer dor de cabeça durante as férias. Mais uma dica que eu vou dar, quando você não tá levando suas roupas na mala de mão, né? Na bagagem que vai com você, na bagagem acompanhada, é levar pelo menos uma muda junto com você, tá? Por causa disso também. Já aconteceu, a gente tá fazendo uma viagem e derrubar refrigerante na roupa. Então, às vezes você tá num voo muito longo e você precisa trocar a roupa. E também, se sua mala for extraviada, pra você ter pelo menos uma muda de roupa pra se trocar no primeiro dia, enquanto as coisas se organizam também. Então, essas dicas a gente sempre pratica nas nossas viagens. Bom, gente, pra finalizar, eu sempre coloco na bagagem de mão, no caso da mochila, né? Que vai sim estar com a gente. Eu coloco uma atividade pras crianças. Nesse caso, vou levar esse livrinho de pintura. Então, eu sempre pego uma coisa nova, assim, às vezes um brinquedinho desses baratinhos, sabe? Massinha. Ou um livrinho de atividade, de colorir. O melhor mesmo é aqueles com giz de cera, que não faz sujeira, tá? Esse aqui é um pouquinho ruim pra levar na viagem, no caso, porque pode fazer sujeira dentro do avião. Mas eu sempre levo uma atividade pra passar o tempo das crianças, tá? Se vai levar tablet ou celular, aí a gente aproveita pra baixar uns joguinhos novos também, que aí eles ficam mais tempo entertidos, né? Então, eu levo uma atividade, um brinquedo, comidinhas em geral, né? Snacks em geral. As crianças gostam bastante de frutinha. Então, eu levo. Lembrando que frutas, essas coisas, você pode levar, mas se for viagem internacional, você tem que consumir antes de chegar no destino, tá? Geralmente, eles não permitem que você desembarque com banana, frutas em geral, tá? Então, você tem que comer antes de chegar. No caso de voo nacional, não tem problema. Vou levar alguns docinhos também, que eles gostam. E também, se não consumir na viagem, já fica pra levar pros passeios também, tá? Eu levo pra ida e pra volta. E também, a gente sempre levou, agora eu levo desses amedecidos com álcool, tá? Porque ele ajuda bastante pra você limpar a mesinha do avião, pra limpar as mãos, ou alguma mesa, restaurante que você vai sentar, algum lugar que você vai ficar próximo, né? Então, eu levo esses lencinhos, que ele já vem com álcool, e ele ajuda a sanitizar. Fora isso, a gente também leva bastante álcool gel, assim, na bagagem também, frasquinho, tudo mais, pra manter sempre essa parte de higiene. Bom, gente, malas prontas. Agora, é só curtir aí mais um passeio, mais uma viagem com a nossa família. Esse foi o nosso vídeo, sobre como você preparar a sua bagagem de mão pra viagens nacionais de avião. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu respondo pra vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quer saber mais, quer saber mais sobre bagagem despachada, viagem internacional, deixa aqui nos comentários, que a gente prepara também esse vídeo pra vocês. E se inscreva aqui no nosso canal, porque é muito importante que você se inscreva pra gente continuar produzindo mais vídeos, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, tá? Pra se tornar um conteúdo muito relevante. E agora, bora viajar! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de